Se não for pra jogar 5 games eu nem entro, nem esteja hoje. A expectativa é sempre ganhar. Acho que a gente vem de uma semana importante de treino, de muita conversa, então treino no playoff é sempre diferente. A gente conseguiu arrumar bastante alguns pontos que a gente tava pecando. Playoff é sempre difícil, né? Primeiro jogo. A gente nunca sabe muito bem o que esperar do adversário. Eles também não sabem o que esperar da gente. E acho que o nosso time se dá bem nisso. Acho que o nosso time é bom e melhor de 5. Então, tô bem animado pra hoje. Vai ser um grande jogo. Ninguém do meu time quer jogar jogo 5, porque eles são fracos. Eles não aguentam um jogo 5. O jogo mais legal da série é o quinto. É onde você diferencia. Eu quero jogar 3 games bem clean, bem rápido. E pra casa é dormir. Que final de semana que vem é um louco. Não tem graça. Ninguém acha legal ganhar 3. Eu não quero graça. Eu não quero graça. Eu não quero ganhar 3-0 e ir embora. Eu não quero graça. Eu não quero emoção. Eu não quero ganhar. O Dicas vem aí e o bicho vai pegar. Vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. Qual foi cara? Entregaram o seu. Todo mundo tem um grito e o meu é cocão. Entregaram o seu apelido. Todo mundo tem um grito e o meu é cocão. Vamos estar atrasados, tá gente? Sempre atrasados. Só que hoje quem atrasou mais que ele foi o TT e o bicho. O jogo não começou ali. Tá um minuto na tela. Como é que eu tô atrasado, Babs? Fala galera, tá começando agora a MD5 entre FURIA e PEN. Se Deus quiser a gente vai sair com essa vitória. Mas tem que ser sim com o jogo, né? Tem que ser com emoção. Link tá aqui na tela. Só clicar. Sim família, eu estou nervosa. Muito nervosa. Inclusive minha mãozinha tá de gelada. Quando a MD5 é pior ainda. Eu não conversei com os players ainda. Minha expectativa é que hoje o Weiser tenha acordado num bom dia. Espero que ele tenha acordado num bom dia. Eu nunca assisti nenhum jogo de nenhum campeonato ao vivo assim. Então, quero um show, né? Quero que aprenda um show. O quê? 3-1, tá bom? O mais importante é o tempo, certo? O tempo e o monotone também. Se a gente faz a melhor velocidade desde o começo, Então, se a gente não pode pular, né? Nós não podemos pular, certo? A gente precisa de meio. Mas, às vezes, 3-1, tá muito pressionado. Também, também. Às vezes, pular também. Aí, às vezes, pular também. É isso que é certo? Então, se relax. E se vocês possam só pra dar 10% mais de mais, como eu disse, A gente vai nos seguir. Ok? Não precisamos dar a gente. A gente vai fazer um confortável, um bom a gente. NUTRE, ESGO PEI! NUTRE, ESGO PEI! A gente vai chegando no tour O sapinho tá na tela Hashtag CBLOL É pra começar mais um jogo dos playoffs É fúria contra a PEN É rivalidade na pele Tá tendo luta na rota debaixo o Netuno Já desceu ele, o Machado, o Flash foi à frente A chegada do Gute, já pegou a primeira Vai pra cima do damage, pra segunda, tá lá É fúuuuus Gól de Blue Trader O Dinquedo vai tentando achar a eliminação O Netuno vai acabar buscando o Carioca Ele joga no Kiteback, pra cima do Wazer Olha o dano pra cima do Trigo Olha o Netuno no Triple Lá atrás o Dinquedo cai É ace pro time da Fúria É pra colocar o Nexus no chão, tá lá Rubi quebrava o Nexus no chão E o Seno pra Fúria Dracora Não, mas nós precisamos de um jogo antes que eles possam fazer, você não sabe? Ah, então... Você disse antes, já. Não, não, mas você deve fazer assim, você sabe? Se o Hary só vai primeiro, não tem chance para mim. Então, você deve dizer que não se conteste se você tiver um flyer. Então, nós vamos mostrar o sub-fart primeiro, e escolher o AD no final. Ok, ok. É, mas, tipo, tem que pensar nos AD fortes que tem ainda para matar... Então... Ah, é o topista, Leona. Você está bem? Sim, deveria ser bem, deixa eu pegar. Por que não? Pegue sua roupa. Não, eu não preciso de uma roupa. Eu não acho que ela está bem. Por que você vai ver? 25 minutos e ele tinha biscoito e inventário. E não pintos. Fale com ele, ok? Pessoal chegaram para cima do Carioca. Já recebeu muito dano, chutando o Guti. Ele veio para cima de novo, o Carioca. A flecha vai para longe, o Guti salta na sentinela. Está faltando um pouco de dano. Ele flechou, valeu, falou. É Thor, sim, pode ir na mão do Guti. Do outro lado, encantado. Engraizado. Chute em Double Kill na mão do Guti. O Jinkero está faltando no meio de todo mundo. Ele cobra aqueles Onions, mas vai cair logo na sequência. O Netuno toma o engage do Carioca. Gera o Beyblade, joga todo mundo para o outro. O Carioca deve cair logo em sequência, mas eles ainda levam duas em durações. Três. É Tribal na mão do Trigo. Cadê o Quadra? Já está no gol dele. Cadê? E tem o gol do Trigo. Só sobra o Nexus. A torcida grita. O B quebrado. Nexus no chão. Um a um na série. Vamos não overreactar sobre Draft 2, ok? Eu falo muito com o Jinkero durante o jogo. Vamos falar mais quando eles decidem. Draft. Mas, por exemplo, se eles vão com o Tristan e Alistair, como nós temos a lane face no bot? Então, eu vou mudar o Popeye para o diferente cenário. Talvez nós vamos blindar o suporte aqui. Pode ser, mas precisamos do Ben Shibiru no mesmo momento, sabe? Sim. FURIA, Ben. Um a um. Quem é que leva? É o Guti. Double kill. Na mão do Carregador da FURIA. A Ben vai levar, a Ben vai levar. Só que não. O Wave do outro lado faz a boa. Só tem a cobrança. Joga pra cima do Trigo. Mas o cronômetro salva. E agora, olha o Jax do Weiser. Pulou pra cima. Atordoado. O abate dá na mão dele. Alpen vai chegando pra deixar essa série em 2 a 1. Pra poder voltar bem. Olha o Trigo. Olha o Weiser. Olha o Rubik quebrado. Nexus no chão. Vitória da Ben. E aí. E aí. Só rezava pra Deus, mano. Eu tava vendo que tava rolando salseiro lá. Falei, mano. Tomara que a gente tá ganhando bem. Aí eu... Eu só dei Shureli e andei pra frente e fechei no Draven, mano. Foi a única coisa que eu fiz. Tinha como ser mais bonito de Spar? Acho que é Jackson. Sim, mano. Eu pensei em engajar na real. Mano, sabe o que a gente podia fazer? Tipo, muito smart, Tio de Spar. Não tanto na real. A gente tem, pô... Se os caras correr pro Jackson, a gente ganhou, né? Spar. Eles iam ter que sair tudo pro Rio do Bote. A gente só ruchava Mid. E fazer o que? Pegava o Inib? Pegava o Inib. Porque os caras abriram as penas no Mid, tá ligado? Vamos lutar com o Rakam Bolsa Sari. A mesma número. Não, nunca. E você devem ver o contrário que eu estou dizendo. Você não pode apenas dizer sim. Sim. Você é a pessoa que sabe a situação mais que a galera. Se você tiver um OT, é claro que não podemos lutar assim. Ok. E... Quando você perder uma vez, é uma chance de balançar, certo? Sim. Overchasing. Ah, ok. 2x1 a favor da Ben e a FURIA. Precisa de vitória agora. É hora do duelo. É hora do confronto. É mais um jogo no SM5. Chega, jogou pro alto. Killing Spree na mão dele. Já é o terceiro abate. O Wizer agora fica. E tá lá. É double, 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 double. Chama o que que chama? 4 kill. Esse pro time da FURIA. A torre acabou caindo. O DEMIS já usou o crescimento diferente pra cima dele. O DINKEDO flecha, vai pra longe, mas o Envy vai lá atrás cobrar. O CARIOCA junto do trigo tiram de jogo o Netuno. O jogo não tava bom. Era a alma. Barão, a FURIA entrando na base da PEN. E eles se seguram. Eles sobrevivem. E tão com a mão na série. Tinha vingando pra cima deles. Embaixo da torre, o DINKEDO tanca muito. Carioca tá com pouca vida. O DINKEDO já ouve o Zonias. O GUT vai sendo obrigado a recuar. O Wizer lá de longe. Tesouro 2. E no meio de tudo e de todos. É a PEN! É a PEN! É a PEN! O NICEDRADO, NEXUS DO CHÃO, E É GEEE! 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 Para o time da PEN! TINKO TINKO! TINKO TINKO! TINKO TINKO! TINKO TINKO! Olha, eu acho que a gente tava muito resiliente dentro do jogo. A gente tava realmente... Todo momento a gente sabia que a gente podia ganhar, que a gente podia voltar no jogo, que a gente podia virar. Ah, o pessoal não tá acreditando na gente? Caralho! Quem tu tava acreditando? Como assim? Caralho, não tá bom. É que é mexendo. A gente tava na crise aí, certo? Passaram na crise, mas o cara demonstrou que nós dá uma volta por cima. A gente é resiliente. Resiliência é a chave desse playoff. Olha as coisas que eu recebo no meio do jogo. Tio Rei, por que que você botou o damage, cara? Para pegar o Knautius? Tio, não! Cara, era Knautius, cara! Que por que é isso? Sei lá! Como que você botou? Que música! Como que ele botou? Instagram? Eles merecem! Tchau! Tchau! Tchau!